Servidor argentino, servidor BE, como é que tá? Quem tem o melhor seed desse último, eu acho, velho. Uma parada que eu não entendi foi que o Fluxo teve seed 2 num golpe em passado, chegou na partida pra classificar e agora ficou sem seed, velho. Os caras usaram um critério pra seed. Então, eles usaram um critério pra seed em cada qualifier. Nesse último agora, eles usaram o ranking da SL. E aí o Fluxo veio... Você viu o Twitter Rockmarx aí? Não vi. Mano, olha o Twitter aí do Rockmarx. Mano, a chave de baixo tá muito embaçada. Ah, eu vi. Não, esse Twitter eu vi. Eu pensei que era uma outra coisa. Falando em Twitter, 15 minutos atrás o Pestegão tweetou só dois olhinhos. Parece que as coisas não foram tão amigáveis assim. Nossa. Caramba. Se você soubesse, síndico... Será que se tivesse o Pestegão nessa Dust 2, teria sido diferente, velho? Será que o fundo ia ser dele todo round, né? Que o BT falou. Eu não sou muito familiar com o game do Pestegão pra opinar, velho. O problema é o Pestegão tomar de 4, né, velho? É. Eu acho que ele não deixaria isso acontecer. O mínimo 10, né? Esse time do Fluxo é muita hora ver ele nessas fases. Porque esse time do Fluxo é uma espécie de lobby malvadão da Gamers Club, tá ligado, velho? É impossível esse time do Fluxo perder um jogo nessa fase, assim, tá ligado? Você sente um pouco disso? Tem, tem, tem. Tipo assim, mano, não existe esse upset, saca? Tipo, esse time do Fluxo, ele chegaria nas fases finais no qualificatório do RMR da Europa, em que a Astralis não chega. Aí, ele passaria? Talvez não. Mas a Astralis, sim. Se esse time do Fluxo joga pela Astralis as primeiras fases, e a Astralis joga ali as oitavas, quartas, semi, ou quartas, semifinal, não sei o quê, seria o combo perfeito, velho. Sim. Esse time do Fluxo tem um potencial muito grande de gama malta vibes, velho. Sim. É porque, mano, não sei se a galera entende, são dois mundos completamente diferentes, velho. Tem, é o que o Tigrão já falou, velho. Existe o FPS de cadeia e o FPS de condomínio, não é isso, Tigrão? Por aí. O FPS de condomínio, o FPS ali que o pessoal joga, muitas vezes, numa final, numa semifinal, numa quartas de final, numa blast, num playoff de major, é totalmente diferente do CS que os caras jogam nas primeiras rodadas num qualifá aberto, velho. Com todo o respeito, velho. Não, mas isso é muita truque. Esse time do Fluxo parece o melhor time de FPL da história do Brasil. É, é tipo isso. Mano, é Lucão, Zee, Phelps, VSM, um talento um pouco exótico, jovem, Lux, e ainda tem um capitão de mix, o Woody, velho. Esse capitão de mix é forte, mano. Ó, Qualifier 1, Tigrão. Qualifier 1, Aurora. Qualifier 2. É... Não sei o que, Riders, que eu já não lembro o nome dos caras e não foi pro HLTV esse jogo. Qualifier 3. Los Cogutos. O Fluxo teria perdido pra algum desses três times? Igual a Astralis perdeu? Jamais. Neon Rangers foi o segundo time. Ah, o Fluxo não perde de Los Cogutos, não perde de Aurora e não perde pra Neon Riders ou Neon Rangers. Não perde, velho. Não perde, não perde, velho. Não perde. Ah, mas o Fluxo pega vago? O Fluxo joga lá a quarta de final, semifinal, com um time legal da Europa e ganha? Não sei. Mas desses caras eles não perdem, velho. É porque é uma teoria que eu tinha puxado em algum jogo do Fluxo, eu não sei se a gente tava junto, mas você, que ou conhece, eu também conheço, já joguei junto em alguns times aí, mano, o Phelps, ele odeia Newby, Gal. É, ele tem um setiche, né? Você já viu as carinhas que ele faz quando ele joga? Mano, o Phelps, ele tem nojo de Newby, mano. Ele não perde pra Newby, velho. Não é à toa que ele só resolveu perder pro plano, que é o melhor time do mundo. Até lá ele ganhou tudo. O problema nem foi o Phelps, né, velho? O problema foi o plano, velho. Quem já viu o jogo do SK aí, era dessa época? Mano, o Phelps, ele fica assim, ele fica olhando pro monitor reto. Quando ele entorta a cabecinha pro lado e faz careta, mano, ele tá muito bravo com algum Newby, mano. E ele faz isso direto, né? Mano, tem uma teoria, né, velho? Uma parada que não é nem uma teoria, acho que é uma constatação, velho. Você precisa ter um cara ao menos no seu time que odeia Newby e que vai fazer tudo pra o Newby não ter chance, velho. O G3X, a gente tinha, gente, eu vou contar isso daí, que é tipo assim, a gente não tinha essa raiva de Newby. A gente não tinha, saca? Porque, sei lá, gente, porra, sei lá, a galera de bem com a vida e vamos jogar e, porra, espancou, espancou. De vez em quando perde uma partida aqui e ali pros Newby e tudo mais. Quando entrou o Celan, o Lance... O Lance odiava Newby. Mano... Nossa senhora, eu acho que ele é o cara do Brasil que mais odiou Newby na vida e na história. A hora que ele entrou, eu não sei qual era dele, ele era um jogador. Ele foi o melhor jogador do Brasil? Não, foi um dos jogadores top do Brasil e tudo mais. Mas quando a gente ia jogar essas fases de campeonato e perdia um pistol, ele já olhava pra mim com uma cara de nojo, do tipo assim, caralho, Gaules, é isso aí? O G3X é isso aí? E aí, ele vinha e ele era... Um cara matava ele, ele tava no bombe dele e ele morria. Ele falava, nossa, que nojo, que nojo, que Newby fudido. E eu ficava olhando e eu falava, caralho, o jogo tá sério. E aí eu já falava, porra, a gente não pode perder esse daqui. O cara tapar comigo, o cara tapar com eles. Vamos jogar sério. E aí nós não perdemos, nós paramos de perder jogo contra Newby por causa de um jogador no time que odiava Newby. Mano, o Lance... Eu nunca fui no time do time desde o ano, mas eu já joguei muito com ele. Joguei muito com ele no net, joguei contra, mano, o Lance. Eu acho que ele é o jogador da história do Brasil que mais odiava Newby. De todos, de todos. Disparado. É quase que impossível você perder uma partida pra ver com ele. É quase que impossível. É muito bom você ter o Lance junto com você. E ele ainda tem outra. Se ele tá vendo, além dele odiar Newby, ele odeia também quem morre pra Newby. Sim, sim. Então ele tá pesando a tua brisa. Sim. Mano, você tá de sacanagem, mano. Ele começava. Mano, tinha jogo que era contra time horroroso. Eu, sei lá, eu avançava e morria. Ele falava, por que você fez isso, Gaulês? Mano, eu parava e eu não trollava mais a partida, tá ligado, velho? Eu não trollava mais. Era no pistol. Eu morria num pistol do jogo. Ele já olhava pra mim e falava, por que você fez isso, Gaulês? E eu já falava, caralho, velho, eu vou jogar certinho. É melhor eu jogar certinho. E não ter a encheção de saco dele, do que eu jogar do jeito que eu quero jogar e perder essa partida e o cara pesar na minha, velho. Isso era bom demais, velho. Tô muito abalado, filho. Mas no fundo o lance é um cara gente boa, viu? Se chegar dele, um abraço pro lance aí, velho. Meteu o lance, o diabo, Nilby. Eu gostava do lance no começo das minhas lives. Eu joguei muito Valorant com ele pela manhã. E era def, era def, abriu uma votaçãozinha. Ou ele pra tirar o cara, ou o cara pra tirar ele. E ele pegava um ar. Só que o que acontece? Eu não perdia Valorant com o lance. Era ele sair, BT, tô vazando. Eu começava a perder. E ele jogava qualquer boneco. Lance, faz seja, faz... Ele faz qualquer coisa e faz direito e organiza, velho. Porque também a voz dele, o estilo dele bota moral, tá ligado? Ele não é gracinha, não tem gracinha com ele. Não tem, não tem. Ele é um zagueirão, velho. Ele é um zagueirão. Mano, você precisa ter um cara no seu time. Se você não tiver um cara desse no seu time, seu time vai desandar em algum momento, velho. Com nessas partidas. Nessas partidas aí. O Celan, ele pegou toda o... Esse... O nojo por Nilby. Ele roubou tudo do irmão gêmeo dele, que é um Nilby. Gostava de entrar. Pra quem não conhece, Maminha... É isso, meu. O Maminha era o povo dele. O mais Nilby. Era o do malhaço. Era o mais Nilby que existia. Era o dois irmão gêmeo. O Maminha fazia o servidor. Aí ele gostava de ficar nos campeonatos. Ele entrava pra operar alguém. Ele tirava print screen. Print screen. De ele operando algum jogador no skate. No skate, né? Inclusive. No skate, né? Não era no jogo. Cara, o Gal, eu tô abaladíssimo. Fica não, velho. Moleque, eu tô... Tipo assim, o que que acontece? Pode parecer que pra vocês não, mas eu que tava ali, eu acreditava, pô. Tá ligado? Nós acreditamos. Todo mundo que tava, tá ligado? Nós acreditamos. Teve ir no nacional e os caralho, velho. Moleque, eu juro que eu acreditei. Eu falei, mano, esse jogo dá pra nós ganhar. Tá ligado? Mesmo tomando ali, quando a gente começou a fazer de CT, mano. Mas a dor da derrota é muito dura, pô. Era o 10x5 e o pistol, BT. Mas o Gal, ele tem a teoria. Não sei se você ouviu aí. Mas, mano, muito ex-Team One junto, mano. Essa teoria é minha? É, foi minha em algum momento. Foi, tu? É verdade, mano. É verdade, é verdade, velho. Muito ex-Team One junto, mano. Você fez o projeto Team One no Qualify SA e hipô também, BT. Hipô também, velho. Pô, tu fez, ó, é você partiu em case. Cara, o Lucas 1 podia ter sido jogador da Team One em algum momento, não foi? E o Noé aí, qualquer hora... Um dia será, um dia será, velho. Um dia será. Você, você, em algum momento, eu te conheço. Você vai ligar pra algum responsável da Team One e falar, dá uma oportunidade pra esse menino. Você não tem noção, esse menino é de ouro. Ó, coloca, dá uma oportunidade, velho. Eu tenho certeza que em algum momento, você ainda vai conseguir cavar uma vaguinha pro Noé nessa Team One aí. Tô muito, eu tô muito abalado, sim. Tô muito abalado. Me dediquei muito hoje, velho. Mas também só hoje, né? Esse cara treina todo dia, né? E eu só hoje me dediquei. Me desculpa, me desculpa, mano. Por quê? Não, Michel, eu não posso tomar lastra agora, não. De verdade, eu tô abalado. Eu não vou te dar lastra. Pode, tipo assim, pode ficar com o Tom que é lastra. Eu juro, juro que não é. BT, é inaceitável você ser o melhor do seu time. Isso é verdade. É o que eu falo do Kerrigan, é o que eu falo do Kerrigan. É inaceitável. Você foi o melhor do seu time, BT. Você, mano... Você foi. Eu pergunto pro Jota. Eu tô falando sério, BT. Mano, de três rounds de CT que vocês ganharam, você foi protagonista dos três, né? Você fez o round, tá ligado? Os três você foi o round. Tava 10 a 1, você deu o 3K ali que amassou. Peraí, mas agora também, então, Tigrão, vamos nós dois pra mesma página, tá? Por que que quando você fala um negócio desse e eu concordo, você fala que a história vai me cobrar quando eu falo que é inaceitável o Kerrigan ser o melhor do time dele? Mano. Ué. Isso é o que eu menos fico pá no seu rolê Kerrigan. Pá? O seu rolê Kerrigan é que você... Qualquer chacotagem, qualquer alusão a uma chacotagem, você envolve ele. São coisas bem diferentes. Tá bom. Mas aqui é a seleção do BT, não é FaZe. A FaZe é a seleção do Kerrigan. É inaceitável, BT, você ser o cara que bate no peito, passa fundo, mata C4, ganha tempo, calma, vamos aí. Eu não vi pela sua stream, mas eu tenho certeza que você mandou em algum momento. Sou eu. Acredita. Me deixa B, pode ficar 4A. Bombé minha. E você colocando pressão nesse jogo, é inaceitável, BT. Michel, quando eu fiz o 3K lá, que podia C4, que me abara o AWP, né? Foi. Eu dei aquele grito mais gostoso. Vem na minha Nilba! Olha aí. É muito gostoso. E quando você avançou fundo e matou o C4 e acabou com o round? Aí eu falei assim, vem Luquinha, vem Luquinha, que a C4 é nossa, olha o tempo. Porque os caras estavam me berrizando. Foi aí que eu dei a copa aos caras. A gente tava fazendo um quebra, eu falei, ó, galera, só toma o fundo, que a gente vai dificultar pra eles, eles vão entrar com pouco tempo, igual aconteceu no round que a gente ganhou. E a gente começou a dominar o fundo e o jogo mudou, tá ligado? Mas demorou pra ter essa leitura. Teve dois 2x1 que não envolveu você, que foram dois rounds proibidos. Podia ter ido junto, mas... Que precisavam ter ganho. Não, você não foi, você teve, você participou? Não, não, então... Um teve que o Luquinha tomou das balas, o AWP ficou com o x1 e o outro eles separaram. Então, então, esses dois rounds aí, pô, os caras tinham uma certa obrigação, velho. Inclusive, nesse primeiro que o AWP você parou, você matou o da B na entrada lá e ficou 4x2 o round, velho. Mano, esse daí, esse daí eu acho, se eu não me engano, moleque, eu ia matar o cara da Gordo, aí o Bartinho, eu fiquei cego da flecha do Bartinho, ele avisou, vou flechar. Aí eu fiquei assim, entrei junto, tipo assim, roubou a minha mente, eu me ceguei da flecha do meu amigo, cara. Não, mas ainda tava bom o round, velho. Soft, duro. Hum, o que ele tá fazendo aqui, vocês tão vendo, soft? Ah, então tem um pequeno soft. Nossa, não, a gente não tá nada de mal. Mas aí que tá, eu tô... Mas eu vou falar a verdade, velho. BT, não é possível, BT. O viewer, o seu viewer, ele entrou na sua stream pra ver. Vou falar o que, não é uma verdade, tô falando o que ele pensou, tá? O seu viewer, ele entrou e pensou assim, caramba, vou ver lá, BT fazendo várias patetagens, sendo, velho, carregado por horroroso e se pá, ainda ganha. O que ele recebeu? Estou vendo o melhor jogador do server. E não dá, BT, não dá. Você não deu pro seu viewer o que ele que luta, tá ligado? E quero, posso adicionar uma parada que você aprendeu, algo que o Tigrão já aprendeu há um tempo? Ah. Mano, esses papos de pode confiar em mim, vou dar alegria pro brasileirinho, nunca funciona. Cagatex, Boltz, Fênix, Kaique. Mas já caiu na história de todos eles, velho. Botava no G3X e a gente ia cada vez mais se afundando, correto, Tigrão? Sim. Na próxima vez, procure um lobby alegre, velho. Não tem nada a ver com os jogadores. Eu ia falar isso. Mas é uma parada que eu não sei o que acontece, velho. Não sei o que acontece. O nosso lobby era o clima, pô. A resenha tava muito boa, pô. A resenha tava muito boa, tá ligado? Não, mas com o Cagatex, com... A gente já... Pô, todo mundo. Com o Boltz, com o Fênix. A resenha sempre era boa, BT. Mas o resultado, não... Qual que foi o nosso melhor time com o G3X, Tigrão? Na verdade, a gente foi triple vice de Liga Amadora, né? Com todas essas lineups aí. E o Boltz, velho. Procura-se Boltz até hoje, velho. Até hoje. Mas é... Acabou. Acabou o sonho. Acabou tudo que eu... É isso. É isso. É isso aí o que teve. Calma. Tem o próximo, não acho, velho. Porra, o problema do César tá aí, Jota. Não tem o próximo. Não tem o próximo. E por isso que o Brasil não ganha porra nenhuma. É, o carro nunca bate. Porque tem o próximo. Agora não tem. Não tem, Jota. Não tem o... O sonho do BT acabou. Ele pode morrer amanhã sem ter ido pro mês de abertura, pô. É, isso é verdade. Será que daqui a uns 5 anos... Tá maluco, cara? Não é? Será que daqui a 5 anos não tem o... o Major no Brasil de novo? Jamais. 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 Eu acho que é um pra nunca mais. Quem não pegar essa vaga... Não, o Major do Brasil era impossível, né, velho. Mas o sonho, o sonho era, primeiro, dar trabalho pra algum time. Não dei. E segundo... É isso. E segundo, 1%, velho. 1%. Eu juro pra você que eu me imaginava. Valeu, galera. Que sentimento. Ó, Pessegão, você vai. Porque eu vou a trabalho pro RMR. E eu cobrindo. E pá, olha aqui. Esse é o meu time que eu classifiquei. Você não tava errado, BT. Era o sonho. Você botou o Lucas, Bartim, Keyes e a maior revelação do Brasil, velho. E você foi o melhor do server. Não, não, não. E é humilde ainda de não querer assumir. Exato. Cara, eu tô muito abalado, filho. Que não joguei esse Qualify SA totalmente cilado. E já já tá chegando a minha passagem pra completar pro Tione pra bater em Newby nos Estados Unidos, velho. Ai, que beleza, hein, caramba. Que beleza, velho. Que beleza, cara. A louca, Cavel. Tô esperando aqui. Claro, o MA, ele tá no segundo Qualify ainda, né? Sim, ainda tem dois e três ainda, velho. Tô abalado, filho. A sensação, pô, é que tipo assim, sabe quando o bicho tá viajando e tem uma rodinha de dez pessoas falando, Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o bicho viajando lá, ó. Tô abalado, filho. Meu sonho. Tu não tava errado em sonhar, BT? Tu não tava errado? Não te desistiu o mundo, velho. Estamos aqui na Suécia, acabamos de chegar em Estocolmo. Você sonhou isso, né, BT? Cara, eu sonhei eu falando. Galera, então agora eu fiz a minha parte. Persegão, tu vai pra Suécia. E o chat, God, God. God, coração, God, God. Eu não vou jogar não, galera. Aí, porra, viajando com a galera e faz vlog, né? E entra no tático e vai fazer live no tático. Faz live no hotel. Faz live no jogo. Eu queria ver eles reclamarem. Tu tá ligado de uma coisa, né? Que você poderia ter pego essa vaga. A vaga. A vaga. Como? Pera só, todo mundo tá jogado off stream. Isso é verdade. Mano, o poder da off stream. Isso é verdade. O cara que joga contra você, mano, ele fica com dez vezes. Mais vontade de ganhar. Porque o cara não quer passar uma vergonha. Não perder pra você ser a vergonha. Mas, tipo assim, o cara não quer perder pra streamer. Tá ligado? Uma desliga a stream. Você tinha classificado. Não tô de sacanagem, mano. Olha, 5K do Cãozinho. Mas é isso, velho. Esse, 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 esse tem sentido, velho. Mas valeu, velho. Valeu. E outra, velho. Esse qualify aqui, BT. A gente nunca... Você pegou o qualify mais difícil da história do nosso país, da nossa região. Nunca na história da nossa região a gente teve tanto time foda, velho. A gente, a gente tá no terceiro qualify. Era pra ter só horroroso, velho. E tem muito time bom, velho. Muito, muito. Tipo assim, você tá vendo o time e é normal. Jogador de um milhão, jogador de um milhão e meio, jogador de oitocentos mil, jogador de quinhentos mil, jogador de dois milhões. E aí você vai indo. E é time que, mano, é muito time bom, velho. É muito time bom. Você está numa situação que, porra... Mais legal. O time do Corinthians, que tava pegando todas as vagues em qualify aqui do SA, ele tá no último qualify brigando que nem você tava. Não é pano, não é pano, velho. Não, isso é verdade que eu meto. O que eu penso é o seguinte. Eu consegui reunir uma galera que eu nunca imaginei, tá ligado? Nunca imaginei. Lucas, Bartinho, Noé, o... Eles são um ótimo. Nunca imaginei, tá ligado? E eu pensei, porra, se a gente conseguisse fazer dar certo o negócio, porra, pros próprios... E até a galera ia se interessar também. Mas, não sei, o sonho meio que... Não sei, a peia foi muito feia. Você tem que olhar como um todo, velho. Você, pra pensar, Beto, o Major passado teve três times brasileiros jogando no NA, tá ligado? Esse só teve o Team One, velho. Os outros oito times jogaram aqui. Não, e fora o de quantidade de times que foram criados nesse processo, tá ligado? Criados, né? O próprio fluxo aí, né? Mano, é muito. Esse time da B4, ele é a ponta de um iceberg que tem, tipo, tem fluxo, tem a Sharks que continua forte, tem a Isuros que até agora continua forte e não tá classificada. Tem o Dick, o Arctic, tem muito time, o time do Corinthians, o time da Kaze que tá aí ainda não passou, tem muito time, velho. Beto, 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 eu acho bonito você abalado assim. Eu senti aquele gosto, Michel, de novo, eu senti aquele gosto, tá ligado? Eu senti que eu podia dar minha contribuição, que eu não seria uma big contribuição, mas eu senti que eu poderia ser um Bergan, tá ligado? Eu podia ser ele, tá ligado? Eu acho bonito esse sentimento que você tá, você, mano, eu tenho a parte boa pra te falar, tem muito ainda pra se abalar, tem muito pra ser humilhado, tem muito pra sonhar e não conseguir ainda. Porque imagina, você não tava na época, mas imagina o rolê do G3X, Beto, eu e Gal tendo que carregar, carregar o G3X, tendo bolts, não, mano, eu... O Michel me ligando, um vídeo clássico, ele me ligando e falando, Gaules, falhei de novo. Com uma puta seleção. Lágrima solitária, eu e Gal tendo que carregar bolts, Kaique, FV, Spaka, Kagatex, Pava. Chorando lágrima solitária por não conseguir trazer alegria pro povo perder. Da liga aberta, da liga aberta, não era nem de qualifier de major, da liga aberta. Tem muito pra perder ainda, Beto, relaxa aí. Tem muito pra ser humilhado. Tem muito pra ser humilhado, muito pra falhar, velho. Não, o que pra mim já deu. E outra, garotinho, você falando desse jeito, por exemplo, que você tinha um som de chegar lá no RMR, não ser campeão, nem major, mas chegar no RMR Américas, eu paro pra pensar que isso, velho, isso é a gente, isso é a tribo, isso é nós, a gente é um bando de alienado, velho, que não tem uma trava no cérebro falando, cara, se toca, isso é impossível. E nessa daí, uma hora a gente chega, uma hora a gente vira astronauta, outra hora a gente vira piloto de alguma coisa, outra hora vira streamer, outra hora, sabe, velho, a gente é um bando de alienado, Beto. Tô ligado, Gal. Não, é, eu vou. É, mano, mas isso é bom, Beto, isso é bom. Tipo assim, no bom sentido. Mano, eu tô com vontade de chorar, filho. Não, 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 não. Não, 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 não. PT, para pra pensar o seguinte, tá ligado? Tem gente que não vai, às vezes, numa entrevista de emprego, que ele consegue, que alguém falou, porra, vai nessa entrevista, eu acho que é bom pro seu cargo. E o cara, ele não vai porque, às vezes, ele acha que, sei lá, ele não é bom o suficiente, que a faculdade que ele não fez é boa o suficiente, que, sei lá, que não é o cargo pra ele. Enquanto nós aqui, os alienados, às vezes vem alguém e fala assim, porra, Gaules, tu não quer transmitir a NBA? E eu penso, caralho, eu nunca nem assisti um jogo da NBA, claro que eu quero. Isso é coisa de alienado, BT. É, não, eu vou me recuperar. Sabe, sabe, BT? Tá precisando de um banho, de banheira, com pétalas de rosa, tá? Passa um creme nesse rosto, bebê. Descansa e amanhã vai estar tudo melhor. É porque ativa um negócio, velho. Tipo assim, eu fico pensando, porra, e se, né, a gente tivesse um meizinho treinado mesmo? Tá ligado? Ia ser muito pior. Ia ser pior. Nunca vai dar pra beliscar a vaguinha e a abalagem. Tem que passar. A linha do certo, velho. BT, BT, ó, ó, vamos lá. Você, primeiro, cuidado com esse negócio de pispar, banho de rosa, pepino no olho, porque o último que foi pra esse lugar não voltou até hoje. A gente tá esperando, inclusive o Liminha. É, outra coisa. Você tá falando que você tá sonhando com um negócio que vários times que montaram uma line, que treinaram, que tão há meses se dedicando pra esse projeto, também não vai conseguir. Hoje, só são duas vagas. E aí, você viu o Twitter do Roque Marques, que o Tigrão falou? Twitter Roque Marques. Ali no Twitter do Roque Marques, ele colocou os times que brigam na tabela de cima e na de baixo, ou seja, uma vaga pra cada parte, superior e inferior. Na vaga superior, você tem Corinthians, Paquetá, Arctic, The Union, Los Grandes. Mas vamos imaginar que você tem Corinthians e Paquetá. Ou Corinthians ou Paquetá treinou pra um caralho e montou uma puta do malign. Paripá, BT. Na parte de baixo, você tem Kaze, Sharks, Fluxo, Isuros, Seleção do BT. Mas vamos imaginar só os Fluxo e Kaze. Mano, a Kaze tem um 100 de treinamento na Europa. O Fluxo gastou milhões e um dos dois vai ripar. E você, com a Seleção do BT, tá abalado, BT? É brincadeira. É brincadeira, BT. Não tô desmerecendo a Los Grandes. Não tô. Só tô dando pequeno também, pô. Tá ligado? Por esse lado, sem falar certo. Mas é... É que eu tentei jogar sério, tá ligado? Tentei assim... Você jogou, você jogou. Esse sentimento de querer buscar, velho. Sonhar. O sonho é que nem a Mega Sena, pô. Tu paga ali o dinheiro pra tu fazer a aposta da Mega Sena. Eu não vou ganhar daquela porra daquele bolão. Só vou ganhar se eu sair daquele bolão. Aí eles ganham, só pra me lascar. E você sai. E você sai. Você não dá a agude pros caras. Mas aí é que tá. Aí é que tá. Por que você não sai desse bolão e dá a agude pros caras? Eu não saio justamente por isso. Porque é igual o CS que eu fiz. A Seleção do BT. Eu não vou ganhar. Mas eu... Toda vez que eu faço a transferência pro Jean Clay... 135 reais. Por mês? Eu falo assim. Por mês. 135. O fim do ano tá chegando e eles gostam de botar mais. Aí toda vez que eu faço a transferência, eu sonho. E se eu ganhar? Porra, se eu ganhar eu vou fazer isso. Porra, eu vou dar a agude. Aqui, vou dar a agude ali. É o sonho que vale o dinheiro. Tá entendendo? Sim, sim. O bilhete da Mega você não vai ganhar. Mas você vai ter o direito a sonhar. O que você faria se você ganhasse? Presente. E mês que vem você sonha de novo, não é isso? Sim. O problema é que o sonho acabou. Tudo o RMR acabou. BT, eu vou te fazer uma oferta. É uma oferta única. As pessoas que têm aceitado essa oferta têm se dado bem. E quem tem negado tem se dado muito mal. Quer ouvir a oferta? Aham. Eu te ofereço... Três derrotas no RMR. Mas eu te ofereço... Um título de Balada Gamers Club. Agora, aceita? Eu ganhei já um campo da... Eu ganhei um campo da GC, Michel. Mas não é a Balada Gamers Club. Não, você ganha um campo que foi feito pra você ganhar. É, exatamente. A balada é diferente. A balada é diferente. A balada é diferente. Eu aceito, eu aceito. Não, não aceito não, Michel. Não aceito não. Não aceito não. Trocar, não. Você vai lidar com as consequências. É. Vamos para a última partida do dia, velho. Aqui o fluxo foi tranquilamente, velho. Então, peraí. Se ganha... A B4 pega quem agora? Tipo assim, na chave de forte, assim, de grande. A B4 pega quem agora?